Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Do trabalho de Tuas mãos há de viver Serás feliz, tudo irá ver Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração, na Tua casa Os Teus filhos são rebentos de oliva e irá Ao redor de Tua mesa Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoado todo homem que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos Feliz Jesus que temem o Senhor E trilham seus caminhos